Seja muito bem vindo a Horizon Chase, sei lá se é Chase, eu tenho certeza que é, bora, por isso que no último vídeo eu trouxe Top Gear pra vocês dar uma relembrada e pra gente ver como foi a evolução do jogo, dos jogos de carro e tal, de corrida, blá blá blá, e é isso, bora, volta ao mundo, campanhas, qualquer um, só bora, bora. Vou em, volto ao mundo, Hollywood, beleza, tá, nova copa desbloqueada, você agora tem acesso a copa Califórnia, mostre as suas habilidades no seu primeiro grande desafio, só bora, veja pelo, é, viaje pelo mundo, corra nas pistas, corra nas pistas, ah, tomando seu cu, não vou ler não. Não vou ler essa aposta não, me deu raio, tá, tá vendo aqui tem a ferrarinha, pô, é igualzinho, mano, Top Gear, pô, mano, joguinho, pô, mano, foda, vamos ver as musiquinhas, pô, essa música é igual, muito boa, igual o Top Gear. Ó, cara, tem muita semelhança, pô, o jogo, muita semelhança, pô, muita, sem zu, lógico que a jogabilidade do jogo melhorou, não, lógico que a jogabilidade dos jogos melhoraram muito, Mas só que, levando em conta que eu tava jogando no emulador, pô, nem sei o que eu tô falando aqui, né, mas, tudo bem. Olha, cara, é muito parecido com o Top Gear, pô, por isso que eu resolvi trazer, mano, o Top Gear pra depois desse jogo aqui. Gráfico muito bom, muito bom o gráfico. Top, o gráfico, né, pra celular, roda liso, pô, o joguinho. Vamos botar mais um niso aqui, vamos ver se eu, pelo menos, esse jogo consigo ganhar, né, quem viu o vídeo do Top Gear viu que eu não, não levo jeito, pô. Olha, tem que ter gasolina, Zé, nem vi essa, pô. Só bora. Nossa, derrapando. Nossa. Nossa, é do impulso ainda nessa... Nessa me... Meu Deus. Eu tenho que colocar são, terceiro? Ou é três voltas aquilo dali? Não entendi, pô. Eu sei que eu não sou de trazer jogos de carro aqui no canal, mas, sei lá, deu vontade, pô, deu vontade. Fizemos a curva aqui, certinho. Ó, primeiro. Primeiro lugar. Muito bom. Ixi, não tô em primeiro mais, não. Mas Lamborghini tá passando aqui, pô. Calma. Calma. Ui, eu tô quase... Falando que eu tenho que... Ganhei? Primeiro lugar. No tempo do jogo, eu fiz em duas horas a corrida, mas o meu tempo eu fiz em quantos? Colocando isso, dois minutos. Consigo o selo pro. Terminado em primeiro lugar, coletado todas as fichas, economiza o combustível, blá, 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 ok? Mano, mandei bem nesse jogo, né, pô? Mano, eu não fui bem no Top Gear, por causa do emulador, mano. É muito ruim jogar naquele controle do emulador. Você tem que ter algum controle externo pra você jogar, pô. Porque aquele da lá, mano, é muito ruim. Será que dá pra mim comprar algum carro já? Não. Vou ter que jogar com a Ferrari mesmo. Talvez quem tem de carro e tá me xingando nos comentários que isso aqui não é uma Ferrari. Eu não entero de carro, pô. Zumba. Nossa. Nossa, cê tá doido. Pegou uma velocidade e dá péssima aqui agora, hein. Corre. E corre, negado. Corre. Nossa, olha isso. Gazuzô. Nossa. Pô, mano, tá dando raiva daquele carrinho azul, hein, pô. Tá me perseguindo aquela peste. Nossa. Nossa senhora, que ódio. Quando cê bate, pô. Dá mais impulso no Jaguar ainda, por isso. Nossa, deu uma coceira no meu nariz aqui, pô. Calma. Ui, achei que ia bater na pedra. Nossa, que se eu pegar gasolina, pô. Mas tudo bem. Nada a temer. Nossa, corre. Dá um impulso, sai fora. Eu tenho que ganhar primeiro lugar, pô. Eu sou fanático, tô zoando. Não. Que péssimo. Que ódio quando eu bato. Terceiro. Tá, tem gente na minha frente, então, ainda. Achei que ele ia no primeiro lugar, mas não. Então, é no terceiro. Peguei gasolina aqui. Mas não que deu pra encher merda. Ih, ok, acabou. Nossa, cara. Tô precisando de gasolina. Sai fora. Sai fora. Ah, terceiro lugar, Zé. Tá, tudo bem. Melhor do que quarto. Segundo seria melhor. Primeiro seria melhor ainda, pô. Vai fazer o que, né? Ok. Tá, onde que eu tenho que ir agora? Aqui, será? Não, aqui. Até agora eu não desbloqueei nenhum carro até agora. Vamos ver se a gente vai desbloquear agora nessa corrida. Parece que todos é a mesma pista. Só parece assim. Uma leve semelhança. Mais nada. Sai fora. Vagabundo, sai da frente. Mano, é mó da hora quando o jogo interage com a gente, pô. É da hora isso, cara. Décimo. Bora. Bora conseguir a nossa colocação de primeiro lugar, pô. Ô, que ódio, que ódio, que ódio. Ô. Não acredito que eu fiz isso, cara. Nossa. 123 por hora. Já caiu aqui. 104, 105 por hora. Ui, ui. Ô, mas caramba. Que ódio. Sai da frente. Quinto colocado. Boa. Negunei. Fala, Negunei. Negunei. Pisa fundo. Bora. Da hora quando o jogo interage com a gente, pô. Muito louco. Ó, primeiro. Boa, Augusto. Primeiro lugar. Nossa senhorinha, meu irmão. Tá, falando do gráfico agora aqui que eu vi a fumaça ali, né? O gráfico não é aquelas coisas, coisas, coisas. E nós ganhamos em primeiro lugar. Muito obrigado a todos que confiaram em mim. Então é isso. Só trouxe aqui um pouquinho de jogo. Só pra gente ver como é que era, pô. A evolução dos jogos de carros. Se vocês gostaram desse jogo, comente aí embaixo. E se você quiser trazer mais... Se você quiser que eu traga mais jogos de carro, de ação, só comentar aí embaixo que eu vou estar trazendo com muito orgulho, como sempre. Deixa o like. Até o próximo. Falou, é nóis e fui!